30 dias de cadeia, vou aplicar o pleno de aneiro 22 de hoje até o fim, eu escolheria 30 dias de cadeia. Tá bom se ainda não tá em 5 e brinca? Ela tá em 8, 12 de cada, ligou o 5 e brinca! Eu quero arrumar o mercado de casa. Nunca me batem contra a América. De onde vem? Você só printa? Você printa digitalmente. Eu tenho grande oportunidade pra perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só. É uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. Começando mais um episódio do Finance Talks. Dessa vez, eu, Arthur, estou aqui com o Pedro, que apareceu no último episódio. Ele que é Head de Ações do UFMG Finance Club. E aí, Pedro, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo ótimo. Aqui é o Pedro, de novo. E vamos pra esse bate-papo. Bom, o nosso convidado, muito mais do que especial, é um cara que entende tudo de contabilidade, tudo de análise fundamentalista de ações. E tá lá hoje no Traders Club. É o diretor do TC School. Com vocês, Felipe Pontes. E aí, Felipe, tudo bem? Fala aí, galera. Obrigado aí pelo convite e pela atenção de vocês aí. Tanto vocês que estão aqui comigo e o pessoal que vai ouvir. Bom, Felipe, pra gente começar nosso papo, eu queria saber um pouco da sua história, assim, da sua caminhada no mercado financeiro. Há quanto tempo você já investe? Como que surgiu o seu interesse? Tá. Eu não lembro de data, certo? Eu sempre fico em dúvida. Mas eu comecei a investir, eu acho que eu tinha 20 anos ou 21. Eu tô com 32, vocês vão fazer umas contas aí. Eu tava na faculdade e o interesse por começar a investir surgiu por causa da faculdade. Eu sou formado em contabilidade, né? Então, eu tinha a minha... Eu tive sorte da minha graduação não ser uma graduação de contabilidade burocrática. Era uma graduação com a grade curricular bem moderna. E a gente tinha bastante aula de finanças. E já no terceiro semestre, ou no segundo, eu nunca lembro, eu tive aula de matemática financeira com o professor Daniel. E ele era um dos representantes da PMEC no Nordeste. Ele tinha certificação CNPI, acho que ele era na lixa técnica. E aí, nas aulas de matemática financeira, ele sempre fazia relação com a Bolsa. E no semestre seguinte, nós cursamos mercado financeiro com ele também. E aí, ele fez uma competição com a turma. Na época, a gente usava o Folha Invest. E aí, eu entrei nessa competição. Eu sou competitivo, eu queria ganhar. E aí, acabei gostando do negócio. E teve uma época que ele mandou... Ele trouxe uns agentes autônomos em investimento para dar uma palestra na universidade. E depois eu fui para uma palestra desses agentes autônomos no escritório deles. E foi quando eu resolvi começar a investir, de fato. É, Filipe. Pelas minhas contas aqui, já tem um pouco mais de 10 anos, então, que você está investindo. E, assim, hoje, eu, Pedro, quando a gente começou a investir, não faço tanto tempo, mas é um processo muito mais democrático, muito mais acessível. Quais que foram as maiores dificuldades que você enfrentou quando você começou a investir? Hoje em dia, é muito tranquilo para investir. Na minha época, eu fui para esse escritório agente autônomos, né? Eles davam palestras para trazer pessoas para serem clientes deles. E aí, eu descobri nessa palestra que eu tinha que abrir uma conta num banco primeiro. Eu nem sequer tinha conta em banco, meu dinheiro ficava todo guardado na minha caixinha que eu guardava na gaveta de cueca. Esse era o meu banco. E aí, eu tive que abrir a conta no banco primeiro, para depois abrir a conta na corretora. Então, eu procurei o banco mais próximo da minha casa, que era o Itaú. Só que o Itaú estava com uma fila muito grande. E aí, eu, pá, eu vou ficar nessa fila nem a pau. Vou no Bradesco ali, que é um pouco mais na frente. E o Bradesco é a maior agência, perto da minha casa. É da casa que eu morava de uma pessoa. E aí, eu acho que o Bradesco, por ser maior, deve estar em uma fila menor, talvez, nessa hora. Aí, saí correndo lá para o Bradesco, o gerentão. Era um cara que me atendeu lá, querendo me enrolar, dizendo que não dava para abrir conta poupança. Porque eu só queria abrir conta poupança. Não queria abrir uma conta que eu tivesse que pagar. E aí, dizendo que não dava para abrir conta poupança, que não existia isso, que só abriu conta poupança. Eu fiquei insistindo no dar. E na época, eu estudava... Não, acho que ainda não. Mas eu estava pagando mercado financeiro. Então, eu já sabia, mais ou menos, como funcionava o mercado financeiro. Então, eu sabia que o banco era obrigado a abrir a conta poupança para mim. Eu não estava estudando para concurso e banco, não. Mas eu já estava cursando mercado financeiro. E aí, fiquei lá. O cara me enrolando, me deu uma chá de cadeira para tentar fazer com que eu abrisse uma conta que não fosse uma poupança. Aí, quando eu vi que não dava, tentou me vender título de capitalização, eu acho. Tentou me vender umas coisas dessas aí. E aí, não conseguiu nada. Só conseguiu a conta poupança mesmo. Então, eu tive que abrir isso. Tive dificuldade para abrir a conta. Aí, com a conta aberta, eu fui lá no escritório de agente autônomo. Não tinha esse negócio de internet como tem hoje, generalizado. Para abrir pessoalmente, para encher um monte de papel. E aí, mais uma dificuldade. Os caras não queriam abrir minha conta. Provavelmente porque eu só tinha R$400. Então, tive dificuldade para abrir a conta no banco. Tive dificuldade para abrir a conta na corretora. Foi difícil. Hoje é muito fácil. Vocês só baixam o aplicativo e começam. Se ajustar pela inflação, tinha mais na sua conta do que na minha, viu? Te garanto. Mas ela começa assim. Começa de pouquinho em pouquinho. O importante é não parar. E eu tomo uma palestra que eu falo, acho que é a palestra do mito dos investimentos que eu falo. E eu acho que eu finalizo a palestra contando isso. Não sei, em algum momento da palestra eu falo isso. E eu digo que é o meu momento coach. Eu digo, se eu tivesse desistido de abrir a conta por causa daquelas dificuldades. Porque o banco não queria abrir minha conta. Depois, porque a corretora não queria abrir minha conta. Minha vida teria sido completamente diferente. Provavelmente, eu não estaria aqui. Muito provavelmente, eu não estaria aqui. Eu estaria em algum escritório de contabilidade irado. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, de trabalhar no escritório de contabilidade. E assim, Felipe, depois que veio a sua parte da sua vida que foi acadêmica, qual foi o momento que você sentiu que era o momento de empreender no mercado financeiro? Qual foi o buraco, o que você sentia falta? Você falou assim, nossa, aqui tem uma grande oportunidade. Quando eu terminei o doutorado. Porque eu planejei minha vida lá no começo. Quando eu estava na faculdade, eu planejei os próximos 10 anos. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu planejei os próximos 10 anos. Eu venho da família de professores, desde o meu avô. De escola, graduação, basicamente todo mundo da minha família é professor. Então, eu já tinha esse lado educacional desde pequeno. Nasci nesse ambiente. Então, era muito difícil eu fugir disso. E aí, eu pensei na faculdade. Eu tive um professor também que me estimulou muito a seguir essa carreira. Nós acabamos fazendo o doutorado juntos depois. Ele estava fazendo mestrado quando foi meu professor. E acabamos fazendo o doutorado na mesma turma depois. Eu tracei esse plano, né? Que eu queria terminar o mestrado. Eu queria ser professor, na verdade, da UFB. E para ser professor da UFB, eu teria que ter doutorado para depois fazer o concurso. Então, eu tracei o plano de ter mestrado. Terminar o mestrado, acho que com 23 anos. Aí, terminar o doutorado, 23, 24. Terminar o doutorado com 30. E só depois dos 30 que eu conseguiria fazer um concurso na universidade para ser professor. Só que eu sou TDAH. Eu sou hiperativo. Então, eu costumo planejar... Tipo, eu planejo para um dia de trabalho um volume de trabalho que eu levaria um mês para fazer. Mas a minha cabeça funciona assim. Eu estou tratando isso. Com terapia. Faz um ano. Mas eu sempre fui assim. Eu planejava um mês de trabalho para um dia. E aí, eu ficava frustrado que eu não conseguia terminar um mês de trabalho um dia. Ficava virado. E com esse planejamento, foi assim também. Só que eu fui conservador. Eu planejei a minha vida, que eu ia conseguir fazer estudo até os 30 anos. Depois, eu faria o concurso e passaria. Só que aí, eu terminei o mestrado com 22 anos, eu acho. Passei no concurso na universidade com 22 também. Foi no mesmo ano que eu terminei o mestrado. E aí, com 26 ou 27, eu terminei o doutorado. Aí, eu fiquei frustrado. Não porque eu não consegui agora fazer as atividades que eu tinha planejado. Mas porque eu fiz rápido demais. E aí, eu fiquei sem um norte na minha vida. Foi o ano que a minha noiva veio morar em São Paulo também. Ela veio fazer residência médica aqui no interior de São Paulo. E aí, eu fiquei meio desnorteado, meio deprimido. A universidade também estava de saco cheio de brigas políticas. Um bando de burocrata que quer atrapalhar a vida de quem quer trabalhar. Não é a maioria. Mas, essa minoria que é um bando de burocrata que não contribui com nada com a universidade, me enchia o saco. Então, eu estava de saco cheio já. Estava meio em depressão. Eu estava doente. Fazia mais de um ano que eu não sabia o que era ficar bom. Estava doente toda hora. Porque eu tenho uns problemas de imunidade. É como se meu sistema imunológico não soubesse usar as armas que ele tem. É isso que o meu médico me disse. Então, eu vivia doente. E muito disso também por questão emocional. Porque eu estava meio deprimido. Então, eu tinha as minhas alergias. Essas minhas coisas. E mais essa questão de estar meio deprimido. E aí, eu não sabia mais o que era estar bom. Eu vivia doente. Até parei de... Fiquei só no jiu-jitsu. Porque a academia e jiu-jitsu não estavam dando conta. Se eu fizesse academia e jiu-jitsu, não dava. Ficava doente mesmo. Mal mesmo. Aí, foi quando eu comecei a... Até antes de terminar o doutorado, eu acho. Eu comecei a distribuir currículo. Eu queria... Eu queria trabalhar como RI. Na área de RI de alguma empresa da bolsa. E ninguém me contratou. Eu fiz uma entrevista. Que eu achava que ia dar certo. Mas, no final, foi para hipermarcas. Que é hiper agora. No final, eles disseram lá que queria uma pessoa menos experiente. Pô, eu tenho 25 anos de idade. Eu acho que eu tenho 25 anos na época. Pô, que experiência eu tenho? Eu não tenho experiência nenhuma. Mas, beleza. Disseram isso aí. Depois, eu fui pesquisando e vendo que as empresas têm medo de contratar pessoas jovens que têm uma formação muito alta. E aí, depois disso também, eu passei a dizer para os meus alunos. Não vamos para fazer mestrado agora, não. Fica uns dois anos aí no mercado. Aí, depois, se você achar que deve fazer mestrado, você volta. Porque, senão, você vai ter dificuldade de voltar para o mercado. Depois disso, que eu comecei a dar essa dica para os meus alunos. Desestimular eles a fazerem graduação e pegar direto para o mestrado. Então, eu queria trabalhar como RI, mas, na verdade, eu só queria ter experiência. Eu não queria trabalhar como RI para sempre. É um trabalho burocrático. É chato. Eu ganhava, na época, acho que 12 mil reais no meu salário. E, nessa entrevista da Hipermarcas, eles perguntaram quanto era a pretensão salarial. Eu disse que era 4 mil reais. Eu só queria ir mesmo. Eu queria ir para aprender, para ter uma experiência diferente. Sair um pouco da universidade. Mas, mesmo com uns 4 mil reais, eu não consegui convencer eles, não. E, aí, eu deixei de tentar. Sabe uma coisa? Aqui, pode falar a palavra, não? A vontade. Então, eu gosto muito de American Pie. E, um dia, se eu fizer uma tatuagem, provavelmente, eu vou fazer uma tatuagem com essa frase. De Stifler. Ele fala, fuck those fuckers. Que, na versão traduzida para o Brasil aqui, do filme, e eles traduziram como, foda-se os otários. Então, essa é a filosofia de vida que eu sigo. Por que eu não vivo brigando com as pessoas na internet? Vem um monte de gente me atacar. Acho que até desistiram de me atacar. E, nunca mais ninguém ficou me atacando, me enchendo o saco. Porque eu, simplesmente, uso essa filosofia. Foda-se os otários. Eu penso na minha cabeça. Vai se f***, f***. Aí, deixo falar e não respondo o cara. Simplesmente ignoro. É por isso que ninguém fica arrumando confusão comigo também. Eu resolvo, assim, os problemas. Então, eu falei isso, ah, foda-se os otários. Esses caras não querem me contratar. Problema deles. Vou ficar aqui. Aí, foi quando eu montei o clube de investimento para ter mais adrenalina na minha vida. E aí, depois de um tempo, eu já não estava mais procurando nada. Foi quando eu vim para o TC. Primeiro, no TC, eles me chamaram para dar um curso de valuation. E aí, eu não quis ir. Porque eu tinha, pô, negócio de trader. Isso aqui não é para mim. Eu não sou trader. Por que eu vou falar para um monte de trader? Eu vou chegar lá e vou ficar falando, senão eu não vou nem prestar atenção. Então, eu não vou me meter nisso aí, não. Aí, não fui. Eles montaram o curso de valuation lá, presencial, com outra pessoa. Mas eu continuei em contato com eles. Aí, depois, Pedro me chamou para escrever os textos. Estavam começando o site do TC School. Me chamou para escrever os textos de contabilidade. Aí, depois, um dia, um cara no Twitter, um fake, chama Mr. Hedneck. Ele perguntou, disse, Filipe, tu faz umas análises legais e tal. Por que é que tu está na universidade? Como se tu está na universidade fosse uma coisa ruim. Fosse demérito. Por que é que tu está na universidade? Por que é que tu não está no mercado? Se aparecer uma coisa que me interessa, eu não tenho problema de ir, não. Aí, Pedro viu e me ligou quase na mesma hora. E aí, me chamou. Disse que estava querendo montar área educacional e de dados. E que eu era um bom nome para isso. A gente começou a conversar e estou aqui hoje. Foi assim. E quando você estava no clube, qual que era a sua visão? Era manter o clube e trabalhando junto à universidade? Como é que foi? Eu montei o clube por tédio. Foi essa motivação. Eu estava de férias. Eu estava de férias em Butucatu, aqui no interior de São Paulo, que é onde minha namorada estava estudando, fazendo residência. E aí, eu estava sozinho em casa, esperando ela voltar do hospital. E trabalhando. Eu sempre fico trabalhando nas férias. Eu acho que nessas férias, meu objetivo era reformular meu blog todo. Eu mesmo que fiz o blog e tal. Aí, eu acho que eu terminei e fiquei entediado de novo. Aí, fiquei com a cabeça parada, fiquei pensando em um monte de coisa. Eu falei, sabe, tem uma coisa, vou montar um clube. Porque tem muito parente meu que quer investir em ações. Os caras ficam me pedindo para montar uma carteira para eles. Eu nem posso e nem tenho tempo de acompanhar. Eu já discutia muito sobre ações, investimentos com Orléans e Zé Lys, que são os outros dois co-gestores do clube. E aí, eu chamei eles, vamos montar um clube, tem um monte de gente que querendo investir. Se der certo, a gente pode até transformar num fundo no futuro, mas não era o objetivo mesmo. Tanto é que a gente não transformou até hoje. A gente até conversou recentemente com alguns bancos, alguns corretoristas nos procuraram para a gente transformar o clube em fundo, mas não é uma coisa que eu quero. O meu negócio é outro. Eu montei o clube só para gerenciar o dinheiro da família mesmo. Para ter um fundo com pessoas investindo, eu tenho que ter dedicação maior. Eu não tenho. O meu projeto hoje no TC toma o meu tempo todo para ter cotistas que eu não conheço. Então, a gente estopou esse projeto. Estava bem avançada as conversas, mas acabou que estopamos. Eu até ia fazer essa pergunta aí do fundo também, mas acho que já respondeu mesmo. Agora, outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, Felipe. Você comentou dessa questão da burocracia que tem nas universidades. A gente, que é também de uma universidade federal, a gente criou... A gente não, né? Os fundadores do finance criaram os finance por um motivo de que a faculdade não aproximava eles do mercado. E assim, são com outras ligas ao redor do Brasil. E você é um cara que tem um apreço muito grande pelas ligas. No TC tem aquele canal de universitários, você promove toda essa acessibilidade para os seus cursos para estudantes que são de ligas também. Eu queria saber como é que você vê essas iniciativas. Eu gosto muito da iniciativa das ligas. Eu tenho uma visão diferente do professor, da maioria dos professores, talvez. pelo menos da maioria que eu conheço. Os professores, eles costumam achar que eles são o agente principal da educação do aluno. E eu acho que não. Eu acho que tem um peso parecido, o aluno e o professor. E não só isso. O ambiente geral da universidade, ferramentas, acesso a dados, acesso a biblioteca boa, e coisas desse tipo, tudo isso em conjunto é que faz um aluno virar um profissional bem-sucedido, na minha visão. E tem um fator de sorte também que eu dei muita sorte. Na minha turma, turma do mestrado e doutorado, eu tive uma turma muito boa. E aí a turma faz se puxar para cima. Você tem, pelo menos eu me sinto, eu sou competitivo, então eu quero ser o melhor. E a minha turma era muito boa. Não a turma toda, mas tinha uns outliers lá que eu não vou ficar atrás desses caras nem a pau. Eu vou botar para atorar aqui e não vou ficar atrás desses caras, não. Então, é uma competição saudável. Então, tem um componente de sorte também da turma, ser uma turma boa. E os professores, eles dão um guia para o aluno. O professor, ele tem que dar um guia. E na universidade, eu dava aula de finanças 1, 2 e 3. Então, os alunos ficavam um semestre inteiro, um semestre meio, não, um ano e meio inteiro comigo. Chegar no último semestre, em finanças 3, nem eu aguentava mais olhar para a cara deles, nem eles da minha. E eu usava muito a metodologia ativa. Eu uso, eu gosto muito. Até pelo meu perfil de hiperatividade, eu era um péssimo aluno lá na escola, até que eu aprendi a dominar as 20 pessoas que existem na minha cabeça. Então, eu uso metodologia muito ativa justamente pelo meu problema da hiperatividade. Então, em finanças 1, eu usava uma metodologia mais tradicional, mas já incluindo metodologias ativas. Aí, finanças 2, já era basicamente metodologia ativa. Finanças 3, eu quase não dava aula, aula expositiva. Era muita discussão no estudo de caso. Então, eu sempre gostei de fazer isso. E as ligas e projetos de extensão servem justamente para isso, porque as pessoas esperam muito pelos professores, mas os alunos têm que ter iniciativa também. Às vezes, o professor, tipo, a Liga de Mercado Financeiro da UFB surgiu assim, por exemplo, que é uma das principais ligas aí do Brasil. Os caras foram pioneiros do Norte e Nordeste. Eu participava em projetos de extensão, era vice-coordenador do projeto de extensão de finanças, chamado Sala de Ações, na UFB. E aí, tinha uns 5 alunos muito bons nesse projeto de extensão que queriam aprofundar mais o conhecimento de evaluation. E aí, eles me chamaram, professor, daria para a gente fazer umas discussões semanais, evaluation e tal? Aí, pô, dá. O professor gosta de aluno bom, né? Aluno bom, o professor arruma tempo para qualquer coisa, quase. E aí, eu já conhecia eles, sabia que eles eram desenrolados, aí, beleza. Começamos toda quarta-feira a discutir a teoria de evaluation em alguma coisa. A gente pegou aquele livro lá do Amor Darão, Dark Side of Valuation, que aqui no Brasil acho que traduziram como o lado obscuro, o lado negro da avaliação de empresas, eu acho. E toda quarta-feira a gente discutia um capítulo. Dois alunos desse grupo de 5 apresentavam um capítulo, a gente discutia. Depois a gente começou a fazer na sexta-feira também. Sexta-feira à noite. Depois da reunião da sala de ações, que acabava umas 18 horas, a gente ficava até umas 8 da noite na minha sala na universidade discutindo casos de evaluation. Então, discutia a teoria na quarta, discutia um caso dessa aplicação na sexta. Foi assim que surgiu o investimento em Magazine Luiza, que foi onde eu ganhei mais dinheiro. Na quarta, a gente discutiu o caso de turnaround, na sexta, apresentaram evaluation da Magazine Luiza. E aí, eu entrei e os caras não entraram. se arrependimento matasse, eu iria precisar de outra vida. Então, eu acho que é muito importante vocês participarem dessas coisas, não esperar só pelos professores, até porque nem todo professor tem essa visão de metodologia ativa, então você fica muito ali sentado, escutando o professor falar, e aí, uma forma de resolver um pouco esse problema é por meio das ligas universitárias. e pode ter liga de tudo, não precisa ter liga só de mercado financeiro. Em medicina, é muito comum, tem liga de psiquiatria, liga de urologia, liga de não sei o quê, liga de tudo. É, eu vou até mandar uma pergunta aqui antes da gente entrar para falar de mercado, mas eu concordo plenamente que os alunos têm que tomar a frente no processo de educação, no processo de independência mesmo, tomar a frente na vida de uma forma geral, né, Felipe? Se eles não tivessem me chamado, talvez a liga de mercado financeiro da UFPB, que foi a pioneira do Norte e Nordeste, nunca teria existido. Pois é, e assim, a gente tem vários exemplos, né, assim, de coisas que alguém resolveu dar o primeiro passo, e que isso aí já tomou outras proporções depois. Mas eu ia te perguntar sobre, então, sobre a educação brasileira. O que você faria para melhorar a educação brasileira? Tem que, eu acho que no ensino superior não tem muito de ser feito, na minha visão. Tem os problemas, tem os viés de alguns professores, mas isso é normal, isso é bom, inclusive. Eu acho que é bom ter o professor esquerdista, o professor de direito, o professor bolsonarista. Eu acho que é legal, porque isso, desde que o debate exista, né, porque tem uns que não querem saber, eu sou professor, eu não discuto com ninguém sobre isso, a minha visão é essa, é Dilma, é Bolsonaro, sei lá o quê, mas eu acho saudável ter essas coisas no ensino superior. Para melhorar a educação no Brasil, a gente tem que ir para a base. Inclusive, eu até digo que não é todo mundo que precisa fazer ensino superior, mas temos, por exemplo, lá na UFB, um curso de economia muito, muito bom. Curso de economia, a gente, eu sempre jantava na terça-feira lá com os professores de economia, os professores mais velhos do meu departamento, eu gostava de ficar conversando com eles, aprender com os mais velhos é bom. E aí, a gente tirava onda, pô, vocês têm um curso de economia aí que vocês preparam o aluno para ser presidente do Banco Central, mas o cara vai trabalhar como caixa de supermercado, vai trabalhar como empregos que não são relacionados à economia especificamente. Nenhum demérito para esse tipo de trabalho, mas, pô, o cara fez um curso de cinco anos, quase cinco anos de economia, quase ninguém consegue terminar o curso de economia lá da UFB blocado, o cara leva seis anos para se formar, porque ele leva porrada em econometria nessas coisas aí o tempo inteiro, e aí, pô, aí não vai trabalhar na área, para que isso? Então, precisaria, será que a gente precisaria ter essa quantidade de vagas para a economia lá na Paraíba? Será que o curso de economia faz sentido lá na Paraíba? Então, essas coisas precisam ser discutidas. Nós temos curso lá, que na história da universidade, até quando eu estava lá, formou dois alunos só. Se eu não me engano, era Antropologia Indígena. Um curso, assim, que nem mercado tem, mas foi criado naquela época que estavam expandindo as universidades públicas. Aí tem o curso no interior lá da Paraíba, é o interior que é próximo da capital, dá 40 minutos, 45 minutos. mais um curso de secretariado executivo bilingüe. Pô, tem mercado para isso na Paraíba? Então, eu sou mais favorável a gente reforçar o ensino básico e o ensino técnico. Não é todo mundo que precisa de ensino superior, o ensino superior não vai agregar valor na vida de muita gente, assim, vai agregar culturalmente, intelectualmente, mas para ganhar dinheiro na profissão é difícil. Então, eu iria para o ensino básico, reforçaria pesado o ensino básico, eu investiria nisso. É isso que eu faria. Eu tenho um sonho um dia, um dia que eu tiver muito, 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 muito de dinheiro, montar um instituto ou alguma coisa assim para formar mutantes, jovens mutantes, crianças mutantes de educação. o cara vai ficar o dia todo lá na escola com um monte de metodologia aqui, vai estudando um monte de coisa, estudando finanças desde cedo, inclusive, empreendedorismo. Quando você entrou no terceiro e você me disse um bando de traders, querendo ou não, uma metodologia ou visões de mercado bem diferentes da sua, o que você, tipo assim, o que agregou a você, tipo, esse ambiente tão diferente que você estava acostumado? Na verdade, era diferente por falta de conhecimento meu, porque Pedro, apesar de ser trader, ele é fundamentalista e o bônus de ser isso, tem gente de todo tipo. Então, se a gente pegar ali as principais cabeças da, que aparecem mais, as pessoas mais conhecidas, Ferri é o malucão das opções e ele tem uma leitura macroeconômica que você não vê em todo mundo. O cara sabe ler bem a macroeconomia e a política. Sanita é o cara dos gráficos, é trader de gráfico. Pedro, ele faz tudo, ele diz que ele opera tudo que se mexe, se mexer ou eu opero. E aí, não tinha um cara full fundamentalista, então, eu cheguei para agregar isso, apesar que eu estou já quase um ano mais afastado da comunidade, porque eu estou trabalhando em um monte de projetos novos que a gente está desenvolvendo, mas aí eu cheguei para ser esse cara de análise fundamentalista, depois chegou o Orleans, chegou um monte de Arlindo também, Musso, etc, chegou um monte de gente para agregar mais valor à análise fundamentalista. Mas Pedro é fundamentalista, só que ele é um fundamentalista que segura a posição para longo prazo, para curto prazo, faz com análise técnica, faz derivativos, faz tudo. Pedro é um mutante, ele faz tudo que existe, ele usa, tudo que existe, que dê para ele ganhar dinheiro, ele usa. Então, era mais falta de conhecimento meu sobre o que era o TC do que outra coisa. E aí, quando eu cheguei, deixou mais claro que a plataforma também era para investidores fundamentalistas. E tanto é que a gente mudou o nome, o nome agora é TC, não é mais Trader's Club. Nós temos o DNA de Trader ainda, mas não é um nichado só para Trader. Bom, vamos lá então, vamos falar um pouco sobre o mercado mesmo, sobre como é que você opera aí. Você que é um cara muito conhecido, essa análise muito focada nos fundamentos da empresa. Eu só olho o gráfico às vezes para ver o preço, porque aí eu boto o quê que é da ação e vai aparecer o gráfico, eu acabo olhando. Aí eu queria entender, esse negócio dos fundamentos por trás, para você, o que é importante nos fundamentos da empresa? Quando você vai selecionar uma empresa para escolher, ou mesmo para filtrar, o que que é uma boa empresa, o que que é uma empresa com bons fundamentos? Tá, essa pergunta não existe uma, quase tudo investimento tem uma resposta certa, porque uma boa empresa de crescimento é uma coisa, uma boa empresa de dividendos é outra, uma boa empresa de turnaround é outra, mas tudo passa por três variáveis, que é a rentabilidade de desempenho, rentabilidade de liquidez e risco de insolvência e uma quarta variável que é o valuation, eu não vou comprar alguma coisa que eu acho que está cara, e eu não estou falando de múltiplos aqui, porque empresas de crescimento por múltiplos normalmente vão parecer destacados, então basicamente eu olho esses quatro componentes, só que uma visão diferente para cada tipo de empresa, se eu estou olhando para uma empresa de crescimento, eu vou ter, eu vou saber que a empresa possivelmente vai estar endividada com baixa liquidez e com baixa rentabilidade, se eu vou olhar para uma empresa de dividendos, eu vou esperar uma rentabilidade mais alta, eu vou esperar um endividamento mais baixo, uma liquidez mais alta, se eu vou pegar um caso de turnaround, também eu vou raciocinando nessas quatro variáveis aí de acordo com o caso que eu estou avaliando, que eu estou analisando investir, mas basicamente é isso, eu olho esses componentes, eu olho os componentes, esses componentes principalmente antes de tomar uma decisão de investimento, aí tem os fatores qualitativos também que eu não vou investir, por exemplo, hoje, eu não vou dizer nunca, mas não tem quem me faça hoje investir na Google ou na Smiles, a Smiles parece que está muito barata, mas é uma armadilha de valor, por questões de governança. Quando você entra na parte de Value Growth, qual que é o seu primeiro filtro? Como você, agora é o momento que eu vou olhar esse setor ou vou olhar essa outra ponta, como é que é? Não tem um momento de entrar numa ponta e outra para mim, tem gente que faz as rotações, as rotações de carteira, eu não faço. A carteira, hoje no clube, ela é composta mais ou menos 70, 80% de empresas que são muito boas, que a gente acha que não vai perder dinheiro com elas de forma alguma ou muito dificilmente e são potenciais boas pagadoras de dividendos. Tem um pouco de empresa de crescimento também nesse bolo aí de empresas que são muito boas e nós temos e nós temos o restante que são empresas que estão passando por alguma dificuldade tipo IRB Cogna, Azul, o que mais que já passou por essa carteira? Via Varejo já passou por esse book aí das empresas complicadas. Então, essas empresas complicadas a gente avalia de uma forma, mas não tem assim um momento como foi que eu decidi entrar, por exemplo, em Azul no ano passado? Azul estava apanhando muito, merecidamente, não merecidamente por causa da má gestão da empresa, por causa de um potencial má gestão da empresa, mas por causa da economia e do que a gente estava passando. Então, eu acho que ela apanhou demais já aqui, vamos pensar nisso aqui. Aí, resolvi montar uma posição pequena. acho que em uma ou duas semanas dobrou o preço da ação, aí eu zerei. Via Varejo, por outro lado, não. Via Varejo, eu montei a posição ali no clube antes da mudança da gestão da empresa. Eu não estava nem no TC ainda nessa época, mas de tanto ferro encher o saco falar de Via Varejo no Twitter, a gente resolveu dar uma olhada, foi Zé Lias, inclusive, que teve, pôs, vamos dar uma olhada nessa Via Varejo aí, pode ser que esteja exagerado mesmo. A gente começou a olhar, parece que está exagerado, mas tem um risco alto aqui. O que a gente faz? Monta uma posição pequena. Então, montamos a posição pequena, à medida que a empresa foi entregando o resultado, mudou gestão, etc., nós fomos aumentando a posição. Então, normalmente, esses casos muito arriscados, a gente começa normalmente com 2% do PL. E aí, vamos evoluindo ou não. Azul, em uma ou duas semanas, a gente zerou a posição. Via Varejo, estamos aí desde, quando foi a mudança de gestão, foi 17? 18? Acho que foi 18. Eu vim para o TC em 2019, então, deve ter sido ali em março, no primeiro semestre de 2019. Acho que foi pouco antes de eu entrar no TC. então, estou desde esse período com ela na carteira. E fui aumentando, saiu de 2%, hoje está mais ou menos uns 12% a 14% do PL do clube. Oi, Oi também. Oi, a gente estabeleceu um limite, quando chegou nesse limite, a gente zerou toda uma vez, estamos de olho, dependendo do... É porque a gente está sem espaço, estamos com muita ação, agora não gosto de ter muita ação. Mas pode ser que eu compre oito de novo. É um caso de turnaround, é um caso de, na verdade, de venda, de evento específico. Então, pode ser que eu monte a posição nela de novo. Então, não tem assim um timing, é discricionário. É por isso que eu acho que eu poderia ganhar dinheiro mais facilmente montando uma estratégia de fact or investing. Mas não seria tão divertido. Então, é discricionário. Eu e os outros dois, a gente vê o momento, acho que vale a pena a gente ter um pouco mais disso aí. E nós não estamos nem aí ficar atrás de governo do Ibovespa por um período. Tipo, esse ano, a gente está levando porrada do Ibovespa. Porque foram as comodidades que puxaram. Não esperava que ia ter essa puxada toda de comodidade. Eu até achava que, mas eu não achava que ia ser tanto. Mas a gente não estava muito posicionado em comodidade. A gente estava mais posicionado em Brasil, consumo interno. E a gente ficou para trás. Aí, de repente, deu uma explosão à carteira, a gente foi buscar o prejuízo. Eu não me importo, não estou nem aí se eu ficar até um ano, dois sem ganhar do Ibovespa, do CDI, não me importo com isso. Esse é um outro ponto também que me faz não querer ter um fundo. Porque o fundo tem que ficar, pô, eu não quero ficar explicando para as pessoas que eu não estou nem aí para ficar atrás do Ibovespa e do CDI por um período. Eu troco isso por uma explosão forte de rentabilidade. Mas nem todo mundo tem essa mesma cabeça. É, e claro, se você escolheu ali, eu imagino, você com mais pessoas do fundo, direcionado para os fundamentos da empresa, vocês vão saber exatamente o que vocês estão comprando. Então, no curto prazo, não vai fazer tanta diferença. Exato. A questão da tranquilidade, você dormir tranquilo, você sabe que você está comprado. E aí, minha outra pergunta seria assim, nesse sentido. a gente sabe que fazer um valuation, uma modelagem, isso é algo que gasta bastante tempo. Fazer um fluxo de caixa, a gente conversou com a Helô Cruz e ela falou que faz 20 anos o fluxo de caixa. Ela faz ainda três cenários para garantir um bom, um médio e um ruim. Eu queria saber qual é a metodologia que você usa para determinar um valor justo das empresas. Eu conheço gente que projeta 50 anos, o fluxo de caixa. Na minha visão, eu acho que não faz muito sentido projetar mais que 10 anos, no geral. Mas, por outro lado, o que é que essas pessoas que usam 20 anos, 30, 50 anos de projeção fazem? Eles querem reduzir o risco de errar na perpetuidade. Então, você corre o risco de errar muito na projeção do fluxo de caixa livre, mais você suaviza o efeito da perpetuidade. Essa é a ideia por trás da escolha de um período maior do tempo. Eu não gosto. Eu prefiro correr o risco de errar na perpetuidade, mas ter uma projeção do fluxo de caixa livre, mais próxima do que vai acontecer de fato. e a escolha do período de tempo, ela também tem uma subjetividade por trás e um racional, uma premissa por trás. Quanto mais, quanto menos madura for a empresa, você precisa projetar mais períodos para frente. Por quê? Porque se você usar, por exemplo, uma empresa Magazine Luiza, vamos lá, Magazine Luiza, crescendo muito forte, todo ano, aí você vai lá e projeta um ano só, assume a perpetuidade do primeiro ano. Você vai perpetuar aquele crescimento da empresa para sempre, que não vai acontecer, senão ela vai ficar maior do que a economia do planeta Terra, a empresa. Então, quanto mais madura for a empresa, menos fluxos de caixa você projeta. Quanto menos madura for, você projeta mais fluxos de caixa. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar com três tipos de períodos de tempo. Perpetuidade de cara no primeiro ano, cinco anos, dez anos. Perpetuidade de cara no primeiro ano é impossível. Eu nunca usei de cara. Só para fazer uma coisa bem rápida, para fazer uma simulação, aí beleza, eu uso a perpetuidade já no primeiro ano só para fazer um teste rápido. mas para você assumir a perpetuidade no primeiro ano, tem que ser uma empresa muito, muito, muito madura. Então, a gente não encontra um caso assim que tem uma premissa que beleza, a empresa vai crescer essa taxa para sempre. Eu não conheço nenhum caso que faria sentido usar isso. Então, aquele relatório, o primeiro relatório do UBS cortando a recomendação do IRB, saiu o preço alvo da ação acho que de 70, 80 para 5 reais, um negócio assim, eles usaram um modelo assumindo a perpetuidade no primeiro ano que não faz nenhum sentido, zero sentido. O relatório estava bonitinho, estava bem escrito, cheio de páginas, todo colorido, mas esse modelo que a equipe de análise escolheu usar faz zero sentido, nenhum. Porque você está perpetuando o primeiro erro na verdade, tem vários erros naquele relatório. O primeiro erro mais fundamental é que você está perpetuando que a empresa vai ser um lixo para sempre. Com que dados você está embasando isso? Dado que a empresa estava trocando a gestão toda, então, você tem que pensar sempre, teoricamente, para escolher o modelo que você vai usar. E esse modelo estava errado. Em um estágio é para uma empresa completamente madura, que não era bem de longe o caso do IRB. Então, normalmente, eu fico entre cinco e dez anos. Dez anos é o que eu mais costumo usar, porque eu gosto de usar um modelo normalmente de três estágios de crescimento. Eu pego um estágio de crescimento muito forte, aí dou uma estabilizada no crescimento, depois o crescimento começa a cair. E aí vai tender à média de crescimento do setor, por exemplo. Aí, caso a caso, a gente tem que definir, estudar o caso. mas o modelo que eu mais costumo usar é esse modelo de dez anos de projeção do fluxo de caixa com três estágios de crescimento. Eu lembro da época quando saiu esse relatório mesmo e foi um relatório muito criticado, até porque parecia que na época a ação ia subir. Os caras disseram, eles nem procuraram a empresa, como é que solta um relatório assim? Sacanagem. Mais um dia de estresse para os comprados aí, mas é longo prazo, então o jogo é o jogo. Mas deixa eu te perguntar, Filipe, você, eu já ouvi nos cursos que uma época 70% da sua carteira era Magazine Luiz e Raia Drogazil, ou seja, um cara muito raiz. Esses números nunca confiam em 100%. Às vezes eu digo que é 70%, às vezes eu digo que era 80%, às vezes eu digo que era 90%. Acima de 70% era com certeza. Pois é, é assim, não é para qualquer um, tu pode concentrar desse naipe, mas assim, quais foram os fatores? É lógico que hoje, hoje a gente sabe que se eu pudesse eu dava win no Magazine Luiz, eu dava win. Eu era irresponsável nessa época, eu não era muito irresponsável não. Mas aí eu queria saber exatamente assim, quais foram os fundamentos que você viu nessas empresas que te levaram a tomar essa decisão? O caso da Magazine Luiz foi aquele que eu disse que foi discussão com os alunos da Liga de Mercado Financeiro e da UFV. Eles que escolheram o caso, foi uma semana que era para discutir casos de turnaround, e eles que escolheram a empresa. Aí Magazine Luiz estava na mídia, levando porrada com força, e nessa época, acho que foi a época que o Alasca começou a entrar. Eu nem sabia o que era que da nada era Alasca, eu não acompanhava muito o mercado, eu investia nas minhas ações, mas eu não ficava acompanhando gestor, analista, nada, era tudo eu trancado na minha caverna, analisando as empresas junto com os meus alunos. Eu não lia relatório de SalesSide, nada disso, hoje eu leio e vejo vantagem, mas na época eu nem sabia que existia o mercado de SalesSide, nessa época de 2015, 2016, nem sabia que tinha esses relatórios, e na época não tinha muito mesmo, mas Levin estava começando, esses relatórios de SalesSide eram mais para cliente grande de bancão, de banco de investimento. Foi na época que a Levin estava despontando já, e aí os alunos escolheram a Magazine Luiza, apresentaram o valuation para mim, eu questionei algumas coisas, eles ajustaram e essa empresa parece barata. Comecei a montar a posição, bem pequena, bem pequena, eu botei 7 mil reais na minha primeira compra na Magazine Luiza. Aí depois de um tempo a ação ficou subindo, 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 eu fui colocando mais dinheiro, fui colocando mais dinheiro, aí teve época que eu zerei a posição, eu perguntei de novo. Então, a Magazine Luiza foi assim, foi analisar de fato o caso, eu fazer modelagem dela. Drogazil, quando eu entrei, eu não fiz modelagem de valuation. Foi um caso, eu nem lembro como eu cheguei na Drogazil, acho que foi algum amigo meu que comentou alguma coisa sobre ela, aí eu resolvi dar uma olhada e comprei. Dá uma olhada assim, analisei a empresa, não fiz fluxo de caixa descontado, mas analisei, vi que estava cara por múltiplo, mas eu vi a potencial na empresa, o mercado, a dominância de mercado, o mercado que as pessoas precisam de remédios e com mais educação, as pessoas vão buscar mais médicos e consequentemente vão buscar mais remédios, então, foi essa visão, foi uma análise mais simples de múltiplo, não fiz fluxo de caixa descontado, aí só depois, com o tempo, que eu fui, beleza, essa empresa vai ficar na minha carteira, eu fui comprando mais e aí eu fiz fluxo de caixa descontado, eu faço muito isso, às vezes, eu fazia mais com muita frequência, como eu não tinha cell side nem nada assim, eu analisava a empresa, montava a posição pequena, e aí eu ia estudando, estudando, até que quando eu ia, essa empresa vai ser uma posição relevante para mim, eu fazia modelagem de fluxo de caixa, que dá muito trabalho, eu não fazia, não sou, não tenho dedicação exclusiva, o que é dedicação exclusiva é investimento, tinha que dar aula, tinha que fazer editor de revista, tinha um monte de coisa para fazer, e aí eu ia só fazer fluxo de caixa descontado das empresas que iam, de fato, virar uma posição relevante, até por isso também que eu tinha pouca posição na minha carteira, tinha poucas ações na carteira, porque não dá para acompanhar de perto todas aquelas empresas. E assim, Felipe, eu acho que a gente está num momento muito oportuno, que é o momento de sair em resultado das empresas, e quando você olha aquele índice de surpresa do Citigroup, você vê que nos Estados Unidos também, principalmente, está tendo, os resultados estão vindo assim da expectativa, e eu queria saber um pouco sua visão em relação a isso, ao mercado. Será que a expectativa não estava muito baixa? É, essa que é a questão, o que você tem achado aqui também no Brasil, né? Eu acho que é importante olhar o consenso, mas esse período desse ano, ano passado também, esse ano, o consenso está poluído, porque foi caos total, então tem que ficar ligado se o consenso não estava pessimista demais, mas você pode, você mesmo, criar sua expectativa, Terminou de analisar o balanço da empresa desse trimestre, cria tua expectativa para o próximo, vai para o polo de resultados, entre em contato com o RI da empresa, você cria sua expectativa para o próximo trimestre, e aí você vê no próximo trimestre se bateu a tua expectativa ou não. o consenso, ele tem viés, e aí, às vezes, o viés é muito forte. Existem modelos quantitativos para você tentar tirar o viés do consenso, mas não são tão acessíveis assim para todo mundo, você precisa ter uma base de dados grande, então forma a tua própria expectativa, essa é a dica que eu dou. Analisa o balanço da empresa desse trimestre, vai para o call, entre em contato com o RI, cria expectativa já para o próximo para ver se está atingindo ou não, o que você esperava. E o que você está achando, por exemplo, dos resultados que você já viu até então? Então, vou contar um segredo para vocês, eu não li nenhum resultado ainda nesse trimestre, porque eu estou bem focado nesses projetos aí do TC de agora, e tem uma equipe de análise que eu montei, então os caras lá que eu montei junto com o Hugo, que é da nossa empresa TC Matrix, que é uma empresa, é uma casa de análise, a gente teve que registrar a empresa como uma casa de análise, então quando eu fui montando essa equipe lá, eu fiquei menos obrigado a fazer essas coisas e focar mais nesses projetos novos que a gente está fazendo aí para lançar, lançamos um monte de coisa e vamos lançar muito mais, não tem nem 5% aí das balas disparadas. Então, esse trimestre, não que eu não tenha olhado, eu olhei, mas não com profundidade, eu tenho gostado do que eu vi, do que eu vi, não vi tudo, e o que eu vi eu não olhei com profundidade suficiente, mas, por exemplo, JHSF, eu gostei do que eu vi, mas, mais uma vez, não olhei com profundidade suficiente, de bancos, veio em linha com o que a gente estava esperando, tem o Shoppings, eu não olhei, eu estou com a curiosidade para ver uma coisa no Shoppings, no Shoppings, no JHSF eu não considero Shopping, apesar de, JHSF faz muita coisa, então, eu estou com expectativa para ver o Shoppings, que eu não vi ainda, já saiu, igual até o início, se não me engano, eu quero ver, e eu quero ver também essas, entre aspas, techs que entraram aí na bolsa, eu quero dar uma olhada no resultado delas, eu, mas, não olhei ainda com profundidade, estou com a expectativa também do modal, modal deve vir com um aumento significativo na base de clientes, é o que eu espero, modal, inclusive, eles anteciparam o balanço, foi caos total o IPO deles, nunca vi um IPO tão caótico como esse, parece que foi erro da bolsa, não sei, então, eles decidiram antecipar o balanço, a divulgação do balanço, eu acho que, eu acho que vai vir aí com um grande aumento na base de clientes deles, e eu quero ver isso, eu estou, inclusive, com uma operação long e short, modal, e short em IFNC, com os ETF lá, de instituições financeiras, estou financiando a aquisição do modal todo com esse IFNC, preço médio de R$17,00, acompanha, para ver se eu vou mudar bem ou não nesse long e short aí. aí eu vi, vai mostrar o resultado daqui uns meses, mas, quando você olha, por exemplo, o prêmio, vamos falar mais, tipo assim, do mercado em geral, quando você olha a questão de empresas estatais hoje em dia no mercado, porque, pô, depois com tanto ruído no mercado, eu vejo, ao menos eu vejo muito prêmio em algumas estatais, e nós já vimos também que na carteira sua você já teve em algum momento o Banco do Brasil e outros estatais, assim, qual é a sua opinião em relação a exposições e tal? Eu não tenho preconceito com nada, eu já tive no passado, mas aí tem um, um cara, um agente autônomo aqui de São Paulo, Maurício Leila, o nome dele, eu levei ele acho que em 2015, 2016, para dar uma palestra lá na UFBB, ele estava viajando lá para o Paraíba fazendo um mochilão, ele gosta de fazer essas viagens assim, aí tem um aluno meu que, ele é judeu, aí tem um aluno meu que é judeu, que é daqui de São Paulo, da mesma igreja dele, que estava estudando na Paraíba, sinagoga, né? Desculpa, eu não sou muito religioso. E aí ele disse, ó, professor, vai vir um conhecido meu, tal, agente autônomo lá de São Paulo, quer chamei ele para dar uma palestra aqui, não? Beleza, eu chamei, aí a gente fez amizade, e aí ele me disse uma coisa, nessa palestra lá, a gente conversando depois, ele me perguntou se eu investir em tal coisa, ah, não, eu só invisto em ações, eu só acredito no investimento em ações. Aí ele disse, ó, com investimento a gente não pode ter preconceito. E eu gravei isso até hoje, eu sempre digo isso, eu procuro não ter preconceito com investimentos. Então, eu tento não ter, a gente sempre tem preconceito com alguma coisa, mas eu tento não ter. Hoje, eu tenho várias estatais na carteira, hoje, eu comprei bastante Petrobras ali naquele, naquela segunda-feira sangrenta, depois daquela sexta que o Bolsonaro falou um monte de besteira. Aí, naquele mesmo dia, eu comprei Eletrobras, muita, e zerei no dia seguinte, com um ganho de capital, acho que de uns 6%, 7%. Fiquei, pô, 6% em um dia, não dei bem. Quando eu só fui vender a ação, saiu um boato da privatização. Aí, eu recomprei o meu outro dia. E olha quanto está hoje, eu estou me dando bem. Fiz um trade de 6% em um dia, aí vendi, saiu o boato da privatização, a ação subiu, aí no outro dia eu comprei de novo. Paguei mais caro, mas estou com um bom ganho. Hoje, subiu 6%. Petrobras eu vendi, na verdade, depois disso, com um belo ganho. Aí, ela caiu depois de um tempo e eu comprei de novo agora, só que agora eu financei toda com um short em boa valor. E estou também com um copéu na carteira. bom, vamos passar para os setores aqui então, Felipe. Eu estava falando com o Pedro aqui antes da gente começar a nossa gravação. Eu estava olhando os números dos frigoríficos e assim, eles estão negociando patamares extremamente baixos. de preço-lucro. A gente tem o caso da Minerva que está abaixo do que ela tem em caixa. O que você está achando desse setor? Esse, de fato, a Minerva já está gerando bastante caixa. Tem um melhor CFO, um dos melhores CFOs da Bolsa, Edson Kicli. Tem um cara que sabe fazer hedge a ele. O cara é muito bom. Muito competente. O cara é muito bom mesmo. Eu gosto de Minerva tem essas coisas porque essas empresas de frigorífico tem questões de governança por trás que são empresas muito familiares que sempre geram desconfiança no mercado no geral. E tem também o risco de commodities subir, alguns insumos da produção subirem também, mas eles têm conseguido repassar o custo de produção. Então, o dólar não vai se manter nesse patamar para sempre, vai cair, beleza, mas no longo prazo isso não é um problema, principalmente para quem sabe fazer hedge, então eu vejo bastante a simetria em alguns frigoríficos aí. Eu tenho Minerva na carteira. Outro setor que eu queria passar é construção civil. Também olhei e a gente tem empresas negociando a cinco vezes lucro, a gente tem empresa que negocia frações do land bank da empresa, frações, e se você acha que está tendo esse mesmo problema dos custos, como é que você está olhando para esse setor? O setor da produção civil tem vários fatores de risco, eu tenho também posição grande em produção civil, o JHSF ficou no lado da produção civil, mas eu tenho a TriSul também. Tem vários fatores de risco, risco de taxa de juros subir, tem um risco importante da pandemia, as pessoas não poderem consumir, de comprarem imóveis, e tem um risco também que eu vejo pouca gente falando, quem me chamou atenção a isso foi um tweet, acho que no final do ano passado, de Luiz Alves da Versa, eu não estava me atentando a isso, mas eu nunca gostei de investir em construtora, eu comecei a investir em construtora, a primeira vez que comprei uma construtora foi TriSul em 2018 ou 2019, comprei a 2 reais na época, aí eu zerei quando ela chegou ali por volta dos 14, a danada subiu ainda para uns 16, 17, aí chegou a crise, caiu para 6 reais, eu acho, eu voltei e estou de novo até hoje. Tem um risco que me fez nunca querer investir em construção civil, eu tenho um viés da minha região também, que eu via muita gente construindo prédios para investimento, vendendo para investidores, e eu pensava, cara, aqui em João Pessoa não tem gente para morar nesse apartamento tudo não, e nem tem escritórios para alugar nem tem gente para, nem tem empresa para alugar esses escritórios aí, e aí nunca quis, construção civil até que veio, estourou a bolha imobiliária daqui do Brasil, acho que ali antes da crise de Dilma, se não me engano, não lembro exatamente, e nunca, eu passei cinco anos dizendo, essa mercado é uma bolha, mas até que estourou, as pessoas que descobrem quando a bolha vai estourar, assim, você passa dez anos dizendo que a bolha vai estourar até que a bolha estoura, eu não disse, eu disse, eu disse que era bolha, e aí com a Trissu eu entrei 2018 ou 2019 e estou até hoje, mas eu sempre estou desconfiado, e eu estou desse mesmo jeito ainda, mas a Trissu eu não vejo esse risco, eu vejo muita gente comprando imóvel para investir porque a taxa de juros está lá embaixo, mas eu não vejo esse risco na Trissu, a Trissu é mais alto padrão, alta renda, não vejo também risco de taxa de juros na Trissu porque quem compra da Trissu tem condições de uma alteração não muito grande na taxa de juros, não vai fazer nenhuma diferença na vida das pessoas que vão comprar um apartamento da Trissu e muito menos a JHSF também, acho que o impacto de taxa de juros e de renda das pessoas é muito baixo. Tem ainda o risco das pessoas ficarem comprando só para investir e não ter gente para investir, mas aí já não é um problema mais meu, porque o meu problema é até quando vender. Indiretamente é um problema meu porque vai ficar um monte de apartamento estocado com investidores sem conseguir alugar ou vender e aí isso vai reduzir as vendas no futuro da Trissu. Mas é uma segunda etapa de um eventual bolha, não estou dizendo que é a bolha, mas só para exemplificar aqui. Seria um segundo momento que eu acho que está longe ainda. Se você fosse ponderar no mercado hoje, qual seria o maior risco que você fosse fazer qualquer modelo e fazer esse risco eu tenho que olhar ele? O risco de fazer uma coisa que você não sabe o que está fazendo, esse é o maior risco. Mas eu falo, por exemplo, quando você olha a questão de inflação, esses vídeos que acabam que não é tão fundamentalista e tal, mas dependendo da empresa que você for pegar, você vai ter que incluir ele no seu modelo. Depois do que eu passei na Smiles, eu dou muito mais valor à governança. Apesar que a Smiles estava no mercado, a Smiles está com todas aquelas coisas de governança, mas eu esqueci quem era o controlador. Conta a história para nós aí, da Smiles. Acho que a galera está cansada de ouvir essa história, mas vou resumir. Smiles, nunca gostei do modelo, mas gerador de caixa forte, aí, pô, acho que vale montar uma posiçãozinha aqui, paga bons dividendos. E aí, eu comecei a perceber que o CEO da empresa, na época, o Leonel Andrade, que hoje é CEO da CBC, ele estava querendo diversificar mais as receitas da Smiles e ficar menos dependente da Gol. A Smiles, se a Gol não tivesse atrapalhado, ia virar uma espécie de empresa de turismo. Ia ter se ferrado no mesmo jeito agora na pandemia, mas ia virar uma espécie de empresa de turismo. Eles estavam com algumas parcerias na Argentina, estavam fazendo parceria com Uber, aqui no Brasil, várias parcerias também. Eu só comprava crédito no Uber com meus pontos da Smiles na época. Só que aí começaram a fichar capital de empresas de milhagem, programas de milhagem, começaram com aquela do México, aí depois aqui a Latam. E eu achava que dessa vez ia ser diferente, que esse é um dos mitos do mercado financeiro. Dessa vez é diferente e muito provavelmente não será diferente. Então pense muito bem quando você disser que dessa vez é diferente. Avalie de novo tudo para ver se de fato vai ser diferente mesmo. E aí o que é que eu pensei? A Gol não altamente alavancada, a economia na época não estava no começo, foi logo depois do impeachment. Então a economia não tinha reagido, a bolsa tinha reagido, mas a economia ainda não, a bolsa antecipa. Aí o que é que eu pensei? Como é que a Gol consegue fechar o capital da Smiles? Precisa de dinheiro. Então eles não têm dinheiro em caixa para fechar e se eles usarem dinheiro no caixa eles vão ficar ferrados. Não tem como captar dívida porque está totalmente alavancada já. O mercado está ruim, dólar alto, depende muito de petróleo, depende muito de dólar, qual foi a outra coisa que eu pensei? Não tem caixa, e não tem como emitir ações. Até tem como emitir ações, mas eles iam diluir demais o controlador, que não era o interesse deles, eles não queriam ser diluídos. Então se não tem caixa, se não tem como levantar caixa nem com dívida nem com ações, como é que eles vão fechar o capital? Não vai dar para fechar o capital. Então a ação caiu ali dos 90 para uns 60 reais, eu acho. E aí o que é que eu fiz? Minha análise está perfeita, não tem como eles fecharam o capital da Smiles. Dobrei a mão, caí de 90 para 60 reais e dobrei a mão. E um belo dia no domingo eu recebi um e-mail do RI da Smiles, quem é que manda fato relevante ou comunicar do mercado no domingo à noite? Eu assisti no Faustão, já me ajeitando para dormir. Aí na segunda-feira eu nem almocei, não comi, fiquei o dia todo irado. Porque minha análise está certa, eles não vão conseguir fechar isso, mas olha o que os caras fizeram, a ação caiu, abriu caindo 30% e cara, foi 30% da minha, acho que na Smiles quando eu dobrei a mão passou a ser a minha segunda maior posição. A maior sempre foi Magazine Luiza, aí a Smiles, acho que quando eu dobrei a mão passou a ser mais do que a Droga Z. Aí vi minha carteira aí cair só na Smiles 30%, esse dia me ferrei, mas eu não fiquei com raiva de não, de perder dinheiro, porque eu achava que dava para recuperar esse dinheiro. Eu fiquei com raiva da enganação, foi um, foi um roubo absurdo, aquela proposta deles nunca passaria em canto nenhum, foi uma manobra jurídica que acho que nunca existiu no mundo todo. Eu fiquei com raiva disso, a gente faz um trabalho, eu estou na universidade ainda, faço trabalho aqui na educação financeira, os alunos, mostrando para a galera contra tudo e contra todos que é bom investir em ações, e aí vem a Gol e faz um negócio desse. Eu fiquei com raiva disso aí, não foi por perder dinheiro, eu fiquei com raiva da sacanagem. Tanto a minha análise estava certa, até hoje, já estamos em 2021, não saiu ainda o negócio, mas perdi dinheiro, então não adianta estar certo, não adianta estar certo na tese, tem que estar certo no timing também. Eu queria tentar virar da mão e entrar no short. Deixa eu te perguntar como é que está o seu sentimento para as suas ações, para a sua carteira, está confiante, acha que agora está num momento bom, a gente vê o pessoal do TC que está bastante otimista, você compactou com essa visão? Eu nunca estou otimista e nunca estou pessimista, eu sempre faço o que eu tenho que fazer, que é continuar investindo. Se por acaso eu achar que o momento não está ruim, aí eu faço alguma posição ou eu aumento muito o meu caixa, mas eu estou bem alavancado, estou com 120% do PL investido em ações. É uma coisa que eu não costumo fazer, eu não costumo fazer isso, são alguns long and short, principalmente, que eu devo zerar ou reduzir significativamente nas próximas semanas, mas isso responde a pergunta, eu acho. Com certeza. Eu não costumo alavancar, é muito raro fazer isso, e muito raro fazer hedge também, por isso que eu digo, eu nunca estou otimista nem pessimista, eu sempre faço o que eu tenho que fazer, que é continuar investindo, mas raramente, em alguns momentos raros, eu faço hedge, como eu fiz em janeiro do ano passado, e alavancar, como eu estou alavancado agora, acho que é a primeira vez que eu chego nesse nível de alavancagem, acho que eu nunca cheguei nesse nível antes. Isso aí era uma pergunta que eu queria fazer também, tipo, mesmo se você não querem fundamentar a lista, você já mostrou que você faz, usar algumas estratégias, assim, de gestão de portfólio, então, qual que seria a estratégia que você usa geralmente, se você faz alguma coisa muito engenhosa, ou é mais o básico mesmo, como é que você faz? A galera confunde o investidor fundamentalista com o investidor de valor, no estilo Benjamin Graham. eu nunca fui um investidor de valor, até em algum momento eu posso já ter me denominado investidor de valor, mas eu nunca fui, de fato, um investidor de valor, eu sempre fui um investidor de crescimento. E eu faço trade também, não fico fazendo, não fico tradeando todo dia, mas eu faço trades eventuais, eu opero derivativos eventualmente, para especulação, não sobre a proteção, então, como eu disse, a gente não pode ter preconceito com o investimento, tem que fazer a coisa controlando bem o risco, para não fazer besteira, e é isso, analisar bem a situação e tocar o barco. Eu não faço operações estruturadas e derivativos, nunca estudei com muito detalhe isso, e no clube a gente tem várias limitações, a gente, por exemplo, não pode vender put, pode comprar put, mas vender não pode, pode vender call e pode comprar call, mas put eu só posso comprar, não posso vender, então, fica bem limitada às operações estruturadas, e quem é o responsável por fazer análise de derivativos é o Orleans, ele que me diz, Felipe, essa situação aqui, vamos fazer venda coberta dela, aí eu vou lá e faço a venda coberta, o responsável por isso é o Orleans, ele que fica com essa estratégia de derivativos, ele só me diz e eu faço a operação, porque eu sou gestor oficial, então, só quem pode apertar o gatilho sou eu, aí ele me passa e eu faço a operação, mas faço tudo, o que eu vejo que dá, tem oportunidade para ganhar dinheiro, eu vou e faço, não tenho frescura não, dizer, ah, eu sou fundamentalista, eu sou buy and hold em longo prazo, não, eu sou fundamentalista, eu invisto em longo prazo, mas eu também faço operações em curto prazo, e não sou velho investor, se eu tivesse que me rotular, eu diria que eu sou um growth investor, eu gosto de empresa de crescimento. dá um conselho, uma mensagem para essa galera aí, que assim como a gente está nas ligas de mercado financeiro, começando a dar os primeiros passos aí no mercado. O conselho é foco na missão, estudar, focar na educação financeira, primeiro, antes de tudo, de entender que tem que fazer sobrar dinheiro, pensar em formas alternativas de ganhar dinheiro, porque é isso que vai te deixar rico, não é o, até pode, o investimento pode te deixar rico, eu conheço várias pessoas, Ferre, Pedro, Massa, aquela galera do tecido todo ali, eles só fazem isso o dia todo. Os caras não têm outro trabalho. Eu não vivo do meu investimento, eu nunca tirei dinheiro do meu investimento para gastar, para fazer uma viagem, nada, nunca. Eu vivo do meu salário, eu não pego meu dinheiro e fico tirando para, eu tive lucro esse mês, aí eu vou pagar minhas contas com isso, não, eu deixo o dinheiro todo investido. Mas tem gente que ganha muito dinheiro no mercado para viver disso, só e exclusivamente. eu vivo do meu trabalho. O que eu ganho dos investimentos fica lá para quando eu quiser usar um dia, daqui a uns 19 anos, talvez. Minha cabeça é, 50 anos eu vou começar a desacelerar e vou começar a gastar um pouco do dinheiro que eu acumulei a vida toda. Mas, enquanto isso, eu só fico acumulando, eu não tiro dinheiro para pagar a conta, não. Então, a dica que eu dou é essa, começa devagar, na educação financeira primeiro, foco na missão, continuo investindo direto, mesmo que seja pouco. Quando eu comecei, eu vim começar a ver, caraca, eu estou acumulando dinheiro razoável aqui, deve ter, sei lá, uns 5 anos quando eu vim perceber isso. Porque foi quando começou a cair dividendos maiores. Caraca, eu nunca tinha percebido que dá para ganhar esse dinheiro aqui com dividendos. Aí foi quando eu percebi, caramba, agora eu estou vendo que valeu a pena ter começado a investir ali atrás. reais. Então, leva tempo para você começar a perceber o efeito dos dividendos caindo na tua conta, você vê o patrimônio crescendo, leva um pouco de tempo. No meu caso, levou uns 5 anos para eu perceber. Também porque eu estava no mestrado doutorado, então, eu não ficava acompanhando muito a evolução nessas coisas. Eu simplesmente ia lá e investia, não ficava olhando, teve rentabilidade e tanto. Nunca fiquei fazendo isso. E o que você pode falar para nós sobre os projetos que você está envolvido no ITC? Qual é o futuro disso aí? Suas expectativas são boas? Tá. No ITC, hoje, eu sou diretor educacional, diretor de pesquisa e desenvolvimento e do comitê de compliance e risco. No educacional, é isso que vocês já estão acostumados a ver, tem os textos, tem os cursos gratuitos, os cursos pagos, os cursos de verdade, ensinando a pessoa a investir, não temos blogueiros dando aula, são pessoas, analistas, gestores, investidores muito experientes com uma boa formação acadêmica que estão dando aula. E vai ter muito mais coisa aí. Essa semana, por exemplo, nós lançamos o TC+, o TC+, ou o TC Academy, que vai ser o nome novo aí. Já estou adiantando para vocês. Que é a nossa Netflix. Nós lançamos isso em fevereiro para os assinantes do TC. Nós estamos em fevereiro. Todo assinante do TC tem direito a todos os cursos. E aí, nós vamos lançar esse mês, mês que vem, no começo do mês que vem, nós vamos lançar esse produto stand-alone para quem quiser comprar na loja. Eu quero comprar só os cursos mesmo, não quero o resto, só quero os cursos. Netflix. Aí você vai lá e paga o valor, que é bem mais baixo. E aí, nós temos aulas ao vivo, toda semana, várias aulas ao vivo. Por exemplo, na quinta-feira, eu vou levar a Aline Cardoso, a gestora lá de fundos e ações da IKI Investimentos, para ela apresentar o caso do Mercado Livre. Então, ela vai apresentar a análise dela lá, vai interagir com as pessoas, responde perguntas. Do educacional, tem muito mais coisa, mas, em resumo, esse aí é o que eu, que a gente já está disponível, tem coisa que eu não posso falar ainda, muita coisa, na verdade, que eu não posso falar. Na área de pesquisa e desenvolvimento, é o TC Labs. E aí, o TC Labs desenvolve várias coisas para o Matrix, que é o nosso sistema de análise fundamentalista, gratuito aí, para quem quiser usar, e para o resto da empresa. Então, o que é que nós temos disponível do TC Labs já? Indicadores de risco macroeconômico, são quatro. Nós desenvolvemos, mas ainda não está disponível para vocês aí, o índice de sentimento do Twitter. Nós desenvolvemos um modelo que faz a leitura da ata do FEG e do COPOM. Ele, em cinco a dez minutos, ele lê a ata toda e já diz o sentimento, dá um monte de indicador lá. O que mais que eu posso falar? Aí, temos modelos de previsão de receita, temos 74 modelos de previsão de receita, estamos com um nível de acerto acima de 90%, tem o risco de insolvência, que já está disponível também na plataforma, e isso não é nem o começo, isso é só o aquecimento. Fiquem ligados aí, vai ter muita coisa boa em breve. A última, aquela clássica do livro. Indica o livro para a galera aí. Eu toda vez indico o mesmo livro, que é o livro que eu queria ter lido quando eu comecei a investir, chama The Elements of Investing, não tem ele traduzido, mas se vocês procurarem elementos do investimento, Felipe Ponsa no Google, vocês vão encontrar um resumo que eu fiz lá no meu blog. Esse é o livro para quem quer começar a investir, acho que esse livro tem que ser lido. Aí, para quem já é mais experiente, quer aprofundar mais em análise fundamentalista, eu recomendo a análise avançada das demonstrações contábeis do professor Izeu Marquinhos. Tem uma análise didática também, que é a versão mais básica dele. aí depende do nível de conhecimento, de análise que vocês têm. Bom, gente, então o recado está dado. Muito obrigado pela sugestão desses livros aí. Então, pessoal, um já tem até um resumo no blog. Eu vou dizer melhor, lá no TC School, se vocês forem no TC School, tem uma sessão de livros. Toda semana a gente coloca uma resenha de livro nova lá. Olha lá, tem vários livros muito bons. Eu acompanho lá para eu escolher quais que eu vou... A melhor resenha que lá é do Mais Esperto Que o Diabo. Leiam essa resenha aí. Foi você que fez essa. Eu que escrevi. Não, mas ficou boa mesmo. Dei uma olhada lá, Felipe. Bom, gente, então com isso a gente encerra nosso papo aqui sobre análise fundamentalista com o Felipe Pontes. Felipe, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui hoje. Valeu, galera. Mais uma vez, eu que agradeço. Estou sempre disponível. eu gosto de falar com universitários. Sempre... Se eu não falar é porque não dá mesmo. Mas sempre que alguém me convida eu dou um jeito de tentar participar. É muito importante a gente trabalhar na categoria de base. Levar essa ideia de que vale a pena investir em ações pensando no longo prazo com as universidades. Então, estou disponível aí sempre que precisar do que eu puder ajudar e o TC também. Tamo junto. E para me seguir nas redes sociais, que esse é o pagamento que eu recebo por essas lives e esses podcasts. Arroba Felipe e posso beber no Instagram e no Twitter é Pontes Retorno. Arroba Pontes Retorno. E sigam lá, sigam o TC também. Aprenda com o TC e TC School BR. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti